Lá no interior, no meu tempo de piá, tocava rebolo pro pai a piá Lá no interior, no meu tempo de piá, tocava rebolo pro pai a piá Afiava o pacão, o gadainho, o machado, afiava a enxada, a foice o arado Afiava o pacão, o gadainho, o machado, afiava a enxada, a foice o arado E eu tocava o rebolo Tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo Até os domingos eram desconsolos, eu queria brincar e caçar com os cachorros Mas meu pai chamava, você não é tolo, eu te passo orelho ou toca o rebolo Mas meu pai chamava, você não é tolo, eu te passo orelho ou toca o rebolo E eu tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo A minha vizinha, menina de estouro, rondava lá em casa querendo o namoro Com pena de mim, disse é um desaforo, vou ficar contigo tocando o rebolo Com pena de mim, disse é um desaforo, vou ficar contigo tocando o rebolo E eu tocava o rebolo Tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo Levantava bem cedo pra ir estudar, com o braço cansado de tempo a rodar Voltava pensando a trota e o bom ouro, é melhor ter um diploma que tocar o rebolo Voltava pensando a trota e bom ouro, é melhor ter um diploma que tocar o rebolo E eu tocava o rebolo Tocava o rebolo, tocava o rebolo, tocava o rebolo Levantava bem cedo pra ir estudar, com o braço cansado de tempo a rodear Voltava pensando a trota e no mouro, é melhor ter um diploma que tocar o rebolo Voltava pensando a trota e no mouro, é melhor ter um diploma que tocar o rebolo E eu tocava o rebolo Tocava o rebolo, tocava o rebolo Já fiou? Mais uma vez